Os ônibus de Natal. E aí, galera? Pes ideal, Tijuca, Casa Lisboa, Redentor. Lá na frente tem mais dois. Os ônibus com decoração nataliana. Passando aqui, nesse momento, uma pedra de tavan. Olha que bonito esse da Redentor. Já foram eles. Já foram eles. E aí E aí E aí Tchau, tchau.